Vamos lá, vamos arrumar aquele traço, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, vamos por aqui, por aqui, olha lá, gordinho, não dá para enxergar, vamos ver o que eu faço aqui, 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 e aí 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 a gente arruma elas e aí 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 Esse negócio é fenomenal, aqui é movimentadinha Aqui é mais ou menos Interessante o negócio aqui E lá vem um chinelão Querendo passar por todo mundo Ah meu Pai do Céu